Audio Jungle Audio Jungle Tá aí pessoal, o Soketch tá soldado então Temos aí ó LED já, o Soketch tá soldado Vamos agora pro Jumper Que não mostra Fiquem alerta Não mostra na Máscara de componente Infelizmente não mostra que aqui tem um Jumper Olha aí Vejam vocês Daqui aqui ó, na placa Tem um Jumper Que é esse cara aqui ó Olha aqui, como eu tenho Na nossa feita em casa A gente tem aqui a amostra do Jumper Dá pra ver Camelho? Mas aqui na profissional, supostamente na fabricada Não mostra o Jumper Então beleza, mas aqui tem um Jumper Vamos colocá-lo Peguei um pedaço de fio Vou medir Enfim ó, é aqui Dei uma dobrada no fio, será que já dá? Acho que já tá grande Cadê a pinça? Tá grande ainda Tá grande Desdobra Agora foi Não tá tão bonito Vamos colocar assim Mas tá o nosso Jumper feito Pronto, assim tá melhor Tem um Jumper Tá aqui o esteno pra fora Beleza Beleza Jumper O AT Mega já Vamos considerar que tá aqui Cristal de Quartz 16 MHz Deve ser Mas Rodrigo, não tem que ser? É, tem que ser Tá beleza Vamos lá Cristal de Quartz Center ali na placa Leve dobradinha E Push Button Mas Rodrigo vai ficar alto? Vai, mas agora tudo vai ficar alto Então é isso Vamos soldar esse pessoal Adoro o alicate pessoal Não sei por que Desde a infância eu acho Vamos soldar Fluxo, fluxo Vocês querem ver como é o outro? Vamos lá Esse aqui o Sujão Vamos ver como é a diferença Já comecei a gostar daquele low clean lá Vamos ver esse aqui O sujão Olha onde tem Olha aí sujeira Vamos olhar onde tem Componente pra soldar Tomara que o câmera Man possa pegar Não posso ver não Bacana Bacana O sujinho O sujinho Parece melhor O tal do Dirt Porque o tal do no clean É uma frescurada Ah beleza Vamos lá Olha aí Esse aqui já derrama no pote Pessoal Me desculpem Eita fluxo Eita fluxo bacana E faz o mesmo barulho Show hein Vamos lá Vamos soldar Eita Eita Não vai sair daí não Obrigada Obrigado. A nossa pasta que suja mais parece bem melhor mesmo, mas... E agora o Rodrigo vai jogar fora o tal do NoClean, ou não, também funciona, só não é igual, prefiro a sujinha, depois vou passar o pisotropílico de qualquer forma. Vai cortar, vou cortar, o excesso eu vou cortar. Falei para vocês que eu não sou um pouco diferente da galera que gosta do rupelinho. Isso aqui eu jogo fora, e agora temos ali o push button, o cristal já, já está aqui também o nosso jumper, e agora? Então eliminamos todo mundo. O ATmega já está ali, vamos para os capacitores. C1, onde está C1? C1 está aqui. Negativo, positivo está aqui, onde está? Vamos para C2 que está bem aqui, C3 sem NAN. E vamos soldar esses caras aqui primeiro, depois a gente solda os outros. Vamos passar de novo o fresquinho. Vamos fazer o fresquinho. Vamos fazer o fresquinho. Vamos fazer o fresquinho. Vamos fazer o fresquinho errado. É bom vocês verem. Criei um corpo, sugador. Pronto. Problema resolvido. Solda novamente. E pronto. É isso pessoal. Prepare-se porque curto circuito pode dar. Até mesmo nessas placas nossas que tem a devida máscara de solda. Está vendo aí? Eu recomendo sempre ter um sugador de solda em casa. Eu recomendo sempre. Sugador de solda é de tudo de bom. Porque depois tirar isso aqui sem um sugador de solda é muito mais complexo. O cameramen está pegando aí os sintomas disso tudo. Vou cortar. Imagina deixar em curto um capacitor eletroelístico. Nem falar que é a palavra final. Então depois a gente no final de tudo isso aqui vai limpar pessoal. Vamos ó. Estacionada. Nossa que passou os geradores que estão aí. Está vendo aí pessoal brincando com vocês? Beleza. Vamos agora. Faltam ainda três capacitores. Vamos para eles. Olha aí de perto. Dá para ver, cameramen, como está ficando? Dá uma mostrada aí você. Ainda está sujo pessoal. Vamos limpar. Então vamos lá. O sol é esse de caras aqui. Ou então. Vou passar de novo o fluxo sujo. O fluxo sujo. Eu faço todos os soldados, elimino o excesso de perna, elimino alto. Eu faço todos os soldados, elimino o excesso de perna, elimino o excesso de perna. É pessoal, a serigrafia não é perfeita, a gente tem que fazer ajustes. É uma placa meio que protótipo, mas espero que vocês não se sintam ofendidos e que possam até postar projetos utilizando a Roduíno e dizer que utilizou a protótipo e que agora vai ter um futuro breve, uma versão bem melhor. É isso aí. Agradeço a vocês apoiadores, verdadeiros amigos. Vou botar a pasta suja agora, a limpa. Eita, sem sair nunca. Minha salda. 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 Vamos em frente com o regulador de tensão 7805 e a gente pode dar uma dobrada nele para acima até que a gente solte o header ali, mas a gente pode fazer já isso, esse cara daqui eu acho que é. Pronto, então a gente agora já tem o header, a gente sabe onde esse cara pode entrar, entendeu? Eita, perdemos uma perna, esse está eliminado, esse esquece, temos que arrumar outro, então esse aqui esquece, mas beleza, isso fica para daqui a pouco, vamos botar esse cara aqui e vamos soltando. De novo, fluxo. Tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau.